E aí galera, beleza? Aqui quem eu vos falo é o Lorde dos Games. Bem, vamos aqui mostrar o novo evento. Com mais itenzinhos legais pra poder nós... É... Colecionar, né? Você não importa, não. Você é só o Lorde dos Games. Então, vamos lá. Deixa eu só liberar espaço aqui. Eu acabei de gravar um outro vídeo. Então eu ainda estou com os ícone do passado. Galera, eu queria... A vocês que... Por gentileza, vocês deixassem um like. Porque eu noto que vocês, além de assistir... Vocês assistem o vídeo, isso é muito bom. Mas não deixam tanto like. Se vocês não curtem trabalho e tem algo que vocês possam dizer pra melhorar meu trabalho aqui... É só deixar aí nos comentários. Porque se caso vocês não... É... Como é que eu posso dizer? Não deixe o like. O YouTube não manda pra outras pessoas, entendeu? Isso é muito importante. A gente fazia para mais algumas coisas. A gente fazia uma coisa em uma coisa em um like. Mas, o exemplo... Vamos lá para o link do celular. A gente fazia para mais algumas coisas. O exception é que eles ficam tentando jogando ter uma coisa em uma coisa. Não é tudo bem, mas. Isso é muito bom. A gente fazia algo焦, mas. Não é tudo bem. É. Um salve para o Ender-555 Tamo junto, brother Bora lá Bora lá Think about it, everyone will tell you what I saw When you break it up, you'll see who had it all You had it all Well, guys, all of these missions are just in this map Mas para poder liberar as outras, vocês tem primeiro que completar uma, certo? E vice-versa Então, vou ficar um pouco calado aqui porque eu não sei se meu audio ainda está azulado Beleza? Qualquer coisa que eu tiver que falar mais eu falo Falou E curta um vídeo Ah Esses itens aqui, é bom vocês juntar Para trocar pelo Merge Shop daqui Falou? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 aqui qual a missão que tá faltando e logo, logo tô de volta, falou? É que o Par tá falando isso. Par tá Ah tá, agora sim liberou. Eu acho que tava bugada. Bem, como vocês podem ver, esse boss é um elemental, então vamos pegar, testar uma classe aqui que eu nunca usei, né? Um elemental warrior. Desculpa aí. Colta esse espirro da lágrima, do lítico. E aí? O que é isso? 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 Eu tenho que calar a boca Apertei mais uma vez Enfim galerinha Tudo que eu tinha para mostrar desse evento é esse Muito bom Principalmente para poder Farmar né Vou cortar só mais uma vez o vídeo E quando eu tiver dropado todos esses itens aí Eu volto Falou e até já já Enfim galera Fiquei aqui para mais de uma hora Hora não, muito eu Mais meia hora E não dropei todos os itens lá Mas o que mais me interessa mesmo é esse aqui Vou pegar esses itens e trato no vídeo Beleza? Os outros itens a mais que eu dropei foi Esse aqui Esse Esse aqui E mais dois pet O resto galera E todos os outros itens ali É referente a Estolas d'água Essas coisas Certo? Portanto eu não vou me afundar muito nisso Vou mais me focar em Pegar aqui os itens para trocar no magic shop Beleza? E já já Eu volto Dessa vez Quando eu tiver Pegar todos os itens Fui Voltei aqui galera Demorei bastante E mesmo assim Não dropei quase nada O único que eu dropei Só foi isso aqui Mas Não é relevante É relevante mesmo Praticamente para mim É só Merge Shop E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.